E aí, Nação Libertária, quem fala é o Roberto Pantoja, e vocês estão assistindo a Sucesso.com com 3S, não vamos esquecer aí de assinar e favoritar, tanto no YouTube quanto no Facebook, aperta aquele sininho lá, dá like, dá like, né, pra eu ficar te notificando toda semana, enchendo o teu saco. E agora eu tô com meu parceiro aqui, né, Augusto Cesar, né, do canal Antistado, ele também é de Brasília, eu sabia disso, mas, sei lá, né, eu sabia, acho que eu tinha que seu nome no Facebook, eu adicionei ele, forcei amizade com ele, mas a gente nunca tinha se falado, aí ele chegou e mandou uma mensagem pra mim, porque tá tendo aqui a Semana da Liberdade, em Brasília, da UMB, né, e aí ele comentou, perguntou se eu ia lá e tudo mais, a gente acabou combinando de se encontrar aqui no café, vocês deram uma olhadinha, a gente tem um café aqui em Brasília, e aí ele acabou, inclusive, de me entrevistar, e eu falei, cara, peraí, eu já tinha pensado nisso, falei primeiro que ia te entrevistar, mas eu falei, tem que entrevistar ele pra poder entender, né, como é que ele virou libertário, e eu quero que ele explique aí pra vocês. Primeira coisa, né, gente, a gente tem que se unir, né, o parceiro aqui, libertário, a gente tem que se unir, né, lembra que não existe concorrência no mundo, não concorrência que existe é contra você mesmo, para atender os anseios do consumidor, essa é a única concorrência que existe, é contra você mesmo, né, então, parceiro libertário aqui, tá sempre aberto no canal, né, todo mundo que quiser aparecer, pode vir falar que tá aí, tamo junto. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer, Augusto, é, né, também que você se tornou libertário. Cara, eu comecei a me tornar libertário, na verdade, porque eu comecei a ter contato com ideias liberais, libertárias, no caso, né, isso há menos de dois anos atrás, né, no caso. Então, com esse início de começar a ter ideias liberais, ideias mais voltadas pra questão de mercado, eu começar a entender que o Estado impede as pessoas de trabalhar, sabe, porque eu sempre tive contato também com o empreendedorismo, mesmo não tendo feito nenhuma grande coisa e tudo mais, eu sempre tive contato com o empreendedorismo, tive muito, muito interesse pelo assunto, sabe, e eu sempre percebi que se você impede uma pessoa de trabalhar, você quebra as pernas dela, né, e não adianta você quebrar as pernas da pessoa e dar uma moleta pra ela. Eu sempre tive essa, eu sempre tive essa sensação, deixa eu começar a estudar empreendedorismo. Tanto que, engraçado que você falou no seu, você falou no seu último vídeo, que um dos livros que você recomenda pra primeira leitura de iniciante é o Pai Rico e o Pai Pobre, e foi o primeiro livro que eu li. Olha só, mudando a vida de muita gente aí, tá vendo? Como você pode mudar a vida das pessoas com ideias. Foi um dos primeiros livros que eu li, assim, que me fez perceber, assim, que, sabe, o empreendedor não é aquele cara malvadão que quer roubar as pessoas. O empreendedor, ele é, em primeiro lugar, quem? É aquele que tá gerando valor pra sociedade. Por quê? Ah, o cara é rico hoje, por quê? Porque antes ele serviu a outra pessoa. É mesmo uma filosofia de sirva o outro. É uma filosofia, assim, tem... Tinha um cara que usava o apelido bad boy, que ele falava, vá primeiro. Como assim? Primeiro você oferece valor pra outra pessoa, depois essa pessoa vai devolver valor pra você. se ela se sentir, se sentir que você realmente deu algo de valor pra ela, por exemplo, de reciprocidade. O mercado é muito justo, né? É, 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 isso é pra vida, não só pro mercado, assim, se você chega pra uma... Por exemplo, você quer que uma mulher seja atraente com você, seja sedutora, seja você sedutora com ela, por exemplo, sabe? Seja você amigo com ela, seja você, sim, mas pra vida amorosa, pra vida empreendedora, progredir... Isso que você tá falando, aí eu falo nas minhas palestras, eu falo pras meninas nas minhas palestras, que eu falo assim, cara... Eu falo assim, meninas, parem dessa corpo querer sugar alguma coisa do homem, sabe? Entrega alguma coisa pra você. Entrega alguma coisa, fala assim, em vez de você ir num encontro com o cara e esperar que ele pague o seu jantar, vai lá e paga o jantar, que ele vai ficar de cara, né? Tipo, é uma forma de você declarar que você vai receber. Vem o primeiro, né? Vem o primeiro antes de receber. Essa questão até de você pagar a conta, né? O machismo do cara pagar a conta, é uma forma mesmo de ele demonstrar que ele valoriza a mulher que tá ali. Então, sabe, apesar desse dividir a conta e tudo mais, não importa o gesto, mas valoriza as pessoas. Eu achei que você tivesse visto isso comigo. Até que um belo dia, eu tive contato a primeira vez com a famosa frase libertária, Imposto é roubo. E eu peguei, parei, sentei e comecei a filosofar nessa frase. Eu sou, nessa frase, no caso, eu sou uma pessoa que gosta de pegar argumentos e levar as últimas consequências. Então tá, se imposto é roubo, e comecei a fazer vários exercícios mentais. Eu pensava assim, ah, se imposto é roubo, dá isso, 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 se imposto é roubo, calma aí, FGTS, é roubo? Pera, ah, ele rende menos que a inflação, eu não sei onde esse dinheiro tá. É, é roubo. Ah, imposto de renda, pô, eu que ganhei meu dinheiro, porque que outra pessoa tem que vir tomar de mim? Ela tem que cuidar desse dinheiro pra mim? Por que que eu não posso colocar num fundo que eu sei que é melhor que aquele investimento? É, previdência social, né? Previdência social, esquema de pirâmide bizarro, onde os mais novos pagam o salário dos aposentadores, os mais velhos. Há prejuízo, porque você tá ganhando menos do que a poupança. Sabe, várias coisas, aí eu comecei a fazer exercícios e falei, não, deixa que imposto é roubo mesmo e tal, sou libertário, sou anarcocapitalista. É lógico, eu anarcocapitalista, gente, existe esse preconceito tolo, mas se você pegar a palavra anarcocapitalista, vai ter anarcoia, né, que é liberdade. E capitalismo que é mercado. Então, na verdade, anarcapitalismo é a mesma coisa que livre mercado. Exatamente. É muito simples, né? Não tem nada de complexo nisso. E outra coisa, você alcançar, né, uma capistão, né, que tem esse preconceito que tá falando, né? Nada mais seria do que você pegar, né, os serviços públicos e transformar em serviços privados. É algo muito simples. Inclusive, no meu livro que eu tô falando de prédio que eu tô escrevendo, eu falo muito isso, né? Que é algo muito simples, não tem nada de complexo nisso, né? Você pegar, o que significa? Significa você acabar com o Estado e você criar um governo. O que significa isso? Você é a favor do sistema de governança, mas você é contra o Estado. Vou dar um exemplo, tá? Primeira coisa que a gente tem, né, os movimentos separatistas. Então, uma coisa muito legal é você diminuir o tamanho dos territórios, né? Porque quanto maior o território, mais fácil o controle, né, estatal. Então, a partir do momento que você diminui o tamanho, né, dos territórios, você transforma, por exemplo, o que eu chamo de condomínio. Eu adoro chamar de condomínios. Você pega esse condomínio, dentro dos condomínios eles vão ter um sistema de governança. Vai ter alguém ali, né, que vai ser contratado, né, pra poder tomar conta daquele lugar. Então, é uma coisa muito simples, né? Eu sempre falo assim que o libertário, ele é contra o Estado e a favor da governança. Ou seja, o que é governança? É a gestão. Exatamente. Gestão particular, né? Ao invés de você ter ali um presidente no condomínio, você vai ter um cara, uma empresa contratada. E se você achar ruim, você quebra o contrato na semana seguinte. Como já acontece hoje em vários momentos. Então, é tudo muito mais simples que as pessoas preguem. Outra pergunta que eu te fazia. É... Você virou libertário, bacana. Como é que deu a ideia de você criar um canal libertário? Ah, outra coisa importante. Ele falou, né? Que, ah, eu não fiz nada empreendedora ou qualquer coisa do gênero. Mas, gente, olha só. Existe coisa mais empreendedora hoje do que, por exemplo, você fazer um canal no YouTube, do que você divulgar o seu conteúdo. Ele, na verdade, ele tá criando uma startup, né? Que eu chamo startup de homem só. O seu negócio é extremamente escalável, né? Ou seja, você consegue alcançar um número enorme de pessoas, gastando o mínimo possível, que é o conceito de um startup. Ou seja, ele tá empreendendo agora. Na hora que ele tá fazendo um canal no YouTube, é um puta empreendimento. É um negócio isso, né? É um negócio muito rentável. Quanto mais você crescer o seu canal, mais negócio você vai fazer. Porque a lógica, inclusive, é a lógica estatal do poder. Quanto mais poder você tem, ou seja, quanto mais pessoas você alcança, mais fácil é ganhar dinheiro, né? Por exemplo, um político que nunca teve uma empresa na vida, ele vira político. Quando ele alcança muitas pessoas, ele fica rico em paz de mágica. Só que a única diferença entre a gente aqui e o político, é que a gente adquire o poder de maneira voluntária. Foi num convite. Exatamente. As pessoas estão assistindo esse vídeo porque querem. E a partir do momento que vocês não gostam mais da gente, não querem mais assistir, naturalmente, né, a gente vai cair no minimar. E vai parar, sei lá, de ganhar dinheiro ou qualquer coisa assim e vender por dentro. Desculpa me derrubar dez vezes você, mas fala pra mim como é que você teve a ideia de fazer um canal no mercado. Cara, o canal surgiu da ideia mais simples do mundo. Quando aumentou o preço das passagens aqui em Brasília, eu tive um insight, né? Eu percebi, eu tive esse insight de que muita coisa simples, né? Algumas coisas relativamente toscas iam acontecer por causa do aumento das passagens. Foi um insight bobo, eu nem era totalmente anarcocapitalista ainda. Eu podia dizer que nesse vídeo eu ainda era meio que minarquista. Mas eu pensei, na hora que houve essa mudança do valor das passagens aqui Brasília de três reais pra quatro reais, eu percebi, cara, se você aumenta esse preço dessa passagem, você vai estar aumentando o custo do passo estudantil. Você também vai estar aumentando o custo das pessoas que não pagam, que não têm passas estudantil, pagam passagem diariamente. Então, menos pessoas vão estar utilizando o transporte público. Então, o efeito colateral disso vai ser reduzir a renda. Então, aumentar, você direcionar esse custo para o consumidor, poderia criar uma curva que reduzir as receitas. E isso num princípio mais econômico e num princípio moral. Eu peguei e queria demonstrar que, tipo, o que fazia o transporte público ser caro era o monopólio do Estado. Porque não existe nenhum motivo racional para que exista um monopólio do transporte público. Não existe um motivo racional para isso. Porque... É racional para os políticos, né, gente? Eles controlarem todos os principais segmentos da economia, significa que eles têm um controle de tudo na mão. Não é socialismo vulgar para a planificação da economia. Mas para para pensar, você tem na mão telecomunicações coligopólias pela agência reguladora. Você tem toda a energia combustível na mão do Estado. Você tem o dinheiro, que é o principal banco central. Você tem controle sobre tudo, né? Essa é a ideia do governo. Tudo que existe no planeta Terra, que dá grana, que você poderia empreender e ganhar muito dinheiro, é ilegal você empreender. Exatamente. O Estado tem que empreender sozinho, ou se você quiser entrar, você tem que participar de algum tipo de oligopólio artificial, né? Pelas agências reguladoras. Então, para mim, é muito racional. Na cabeça são dois políticos. Racional, assim, eu digo no sentido de racional, no sentido de ser antiético, né? Totalmente antiético. Você, assim, ah, eu vou fazer um negócio aqui. Qual é o meu negócio? Eu vou atacar pessoas para elas fazerem o que eu quero. Cara, isso não é humanamente aceitável, né? Para um libertário, tipo, libertário mesmo, na base mais básica da filosofia, é isso. Os seres humanos são seres humanos e não devem ser agredidos. Tipo, a lei é simples. Você não deve agredir as outras pessoas. Por quê? Porque é o seu direito não ser agredido. Seu direito advém do seu dever de não agredir os outros. Mas, finalizando essa questão de como que começou o canal, foi basicamente nesse vídeo. Eu expliquei, né, como que poderia trazer aqueles colaterais e até reduzir a renda. O que foi meio que uma brincadeira de adivinhação, né? Mas coloca o princípio moral, falando sobre o mercado, de que deveria haver, né, transporte, os transportes privados liberados para a pessoa chegar lá, fazer a vanzinha dela, botar a marca dela e criar transporte flexível. Dizer, ah, eu levo pessoas para o trabalho. Faço serviços diferenciados, sabe? Tem demandas diferentes. O ônibus, ele não atende todas as demandas. E há demandas que podem ser atendidas. O grande exemplo é o Uber, né? O Uber é uma demanda diferenciada, né? Exatamente. Outra demanda diferenciada é você levar o trabalho. Na mesma hora. Por que você não faz uma linha só para levar pessoas ao trabalho? Você não pode fazer isso. Porque é legal, né? Isso dá para legal. É legal. Coisas como essa. Eu poderia comprar um ônibus, colocar a minha marca e levar pessoas ao trabalho? Não. Porque é crime. Porque é ridículo. Crime trabalhar. Aí eu fiz esse vídeo e postei... É crime empreender. É. Exatamente. É bizarro. Aí eu fiz esse vídeo e postei no Facebook. Foi no Facebook? Começou no Facebook. Eu nem tinha feito o canal ainda. Eu postei no Facebook. Mas o vídeo ficou escuro. Não dava para ver os meus olhos. É um vídeo terrível. Está no meu canal até hoje. É o primeiro vídeo que eu tenho lá para você dar uma olhada. Ficou escuro. Eu estava falando baixo. Eu estava muito perto da câmera, assim. Era um vídeo ruim. Mas, pelas pessoas que eu postaram, assim, né? Pelas quantas pessoas que eu postaram. Que era até do meu círculo social, né? Que eu coloquei na minha timeline mesmo. Eu não coloquei em páginas. Não tem nada. As pessoas também sentiram a indignação que eu senti com essa questão. Eu falei, não. Realmente. Isso é um absurdo. Realmente. Você está certo. E aí eu meio que comecei nessa missão, sabe? Quando alguma coisa me incomodava, eu queria colocar. Eu falei, não. Vou fazer o canal. Vou fazer o canal. Vou tentar espalhar para as pessoas essas ideias. Vou colocar essa ideia à prova. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Talvez essas ideias sejam boas. Se elas forem ruins, alguém vai rebater e vai dizer que são ruins. E com isso surgiu o canal. E agora o canal está batendo. Bateu 55 vídeos. Eu bati 5 mil inscritos ontem. Muita coisa. Ele tem, né? Ele conseguiu entrar com muito grande, com poucos vídeos. Com poucos vídeos. Uma marca assim que eu achei absurda do meu canal foi o fato de eu ter conseguido mil inscritos em 25 dias, sabe? E assim, pô, pode parecer pouco para algumas pessoas, mas eu consegui ser sem parceria de ninguém. Eu não me alavanquei às custas de ninguém. Eu não... Tipo, no início eu fui tudo sozinho. Ele está crescendo muito rápido, isso é muito legal, né? E mostra que existe. Eu acho, inclusive, até pessoas aí conservadoras, que eu sou totalmente contra, como o próprio Nando Moura, né? Eu posso dizer que são pessoas que estão mostrando que as pessoas querem um conhecimento diferente. Que elas estão cansadas de ficar vendo jogo de videogame, né? Pessoal jogando videogame no oculto e falando de maquiagem. Pessoal estão buscando algo diferente. E às vezes o Nando Moura da vida é uma porta de entrada do libertarianismo, né? Um parênteses que eu quero abrir. O Nando Moura é um socialista. Ele não é um conservador. Porque um conservador capitalista jamais pediria as regulações estatais que o Nando Moura deveu. Então, o Nando Moura, ele é um socialista. Ele não é um conservador. Gente, olha só. Quem ainda não percebeu, existem os conservadores, né? Os inimigos deles são muito parecidos com os inimigos da esquerda, né? Todos os inimigos dos conservadores, se vocês pararem pra pensar, eles são menos inimigos do Lula, da Dilma. O Lula fala abertamente quais são os inimigos dele e são os inimigos dos conservadores, né? Que são banqueiros globalistas, né? É aquela... As conversas todas. A demonização do capital, né? Exatamente. A demonização do empreendedor do mesmo. Cara, eu te desafio. Abre um banco. Vai. Você. Você que tá assim. Abre um banco. Vai lá. Abre um negócio. Abre uma barraquinha de cachorro-quente. Sobrevive. Tenta empreender nesse buraco que chama de Brasil. Que aí você vai ver o que é a bizarreza. Porque a vida é real. O libertarianismo é o mundo real. Exato. O pessoal fica viajando, né? Fica numa ilusão utópica. A utopia é coisa de comunista. A teoria da conspiração é coisa de comunista. O libertário vive num mundo real. O mundo real é simples. A gente simplesmente quer privatizar os sistemas públicos. Privatizar com o livre mercado, tá? Mas é simples. Não tem nada de... As pessoas têm medo, geralmente, disso. Por uma sensação de que o Estado as protege. Eu digo, não. O Estado não protege você. O Estado te suja. Você vai ter contratação. É. Você não tá sendo protegido pelo Estado. Não é os interesseiros. Você é uma vaca. Literalmente. Você é uma vaca. O Estado te ordenha. E quando você para de dar leite pra ele, o Estado te mata. Que é extremamente parecido, né? Muitos artigos são sobre isso, com a máfia. Muito parecido. Exato. Muito parecido. O sistema de máfia é um sistema o quê? Qual é o sistema estatal? O sistema estatal é... Eu chego através do monopólio da violência. Agrido pessoas. Obrigo pessoas. Faço coerção com pessoas. E forço as coisas a serem direitos que eu quero. Esse é o sistema estatal. Qual é o sistema empreendedor? Qual é o sistema que o libertário não espera? Você, ser humano que tá vendo esse vídeo, você vai servir a outra pessoa. Vai entregar o que aquela pessoa valoriza pra ela. Há um preço. Há um preço monetário. Há um preço monetário. Numa troca voluntária entre as pessoas. Você não pode forçar essa pessoa. Você vai ter que convencê-la. Persuadi-la. Sei lá. O que você quiser. Mas você vai ter que dar valor pra essa pessoa. E se você quiser vender de novo pra ela, ela vai ter que sentir que você dá tanto valor pra ela que ela vai querer comprar de novo. Então, esse é o princípio do libertarianismo. É o mesmo que você tá falando, inclusive, relacionado a empreendedores de palco aí, que se você entregar alguma coisa, né? Se eu chegar e criar algum tipo, um livro, qualquer coisa que seja ruim pro consumidor, ele vai comprar uma vez, né? Ele pode dividido em processar, né? O consumidor vai poder processar você, né? E outra coisa, né? A justiça para o empreendedor funciona na velocidade enorme, né? Isso. Funciona muito bem. Pro Estado não funciona, mas pra você que empreende, funciona muito bem. Então assim, se você fez algo que o consumidor não gostou, ele vai pegar o dinheiro dele de volta, ele vai queimar você no mercado, ele não vai consumir de novo, ou ele pode processar você. Ou seja, é muito menor que o Estado. Não tem nem comparação. Agora, pra finalizar, fala onde o pessoal pode te encontrar. Fala aí do seu canal. E aí que a gente agradeceu de coração aí, né? Por essa parceria aí que ele tá falando aqui com você. Foi um grande prazer. Fala aí pra dar uma palavra final. O meu canal é o Canal Antistado. Vai tá aqui na descrição, se o Alberto colocar. Vai tá aí na descrição. Vou pensar aqui se eu vou pedir alguma, sei lá, alguma propina pra ele, alguma coisa. Mas aí, meu canal é o Canal Antistado. Se não tiver aí na descrição, você pode procurar aí Antistado. Sinta espaço pra lá. Ironicamente, eu sou ruim com esse nome, eu acho. Eu também tô no Twitter, que é arroba antistado, no caso. Eu tenho também o blog oficial, que é antistadooficial.wordpress.com.br. No Facebook, também. Mesma coisa, Antistado. Ninguém quis pegar esse nome. Cara, eu dei muita sorte, eu dei muita sorte. O nome Antistado foi muito fácil de pegar. Até porque Antistado é um nome muito forte. Sabe, quando você pensa Antistado, você pensa uma coisa muito revolucionária, muito, sei lá, Forças Armadas, sabe? Uma coisa bem louca, assim. Por sorte, eu não consegui me livrar disso, né? E também pode estar me contactando aí pelo meu próprio perfil pessoal, né? Se procurar algum celular, você pode achar. Mas, sim, tem mais de 300 pessoas que já me adicionaram no meu Facebook. E isso é até um aviso que eu já dei no meu canal em alguns outros vídeos, né? Eu não adiciono as pessoas que não falam comigo no chat primeiro. Se tu conversa comigo no chat, pode ter certeza que eu adicionar. Eu não tenho frescura com isso, não. Eu sou uma pessoa muito humilde nesse ponto. Mas se você me adicionar e não me chamar, não falar comigo e tal, aí... Me dá um... Oi, eu gosto do seu trabalho. Como é que você tá aí? Adicionou, sério mesmo. Mas então é isso. Facebook, Twitter e Youtube. Tudo onde está. É só procurar que eu tô lá. Bertão. É isso aí, galera. Obrigado por estar aqui. Falou. Até mais aí.